Esse é o DJ, você com a mulher que do modelo Vem, 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 vem no pataca, no patate Vem, 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 vem na pedaca no patate Vem, com a banda no patate, joga com vontade Se a dedycuma na zona sem E aí, agora e vê Não aquilo e vê Não aquilo e vê E aí, dá-nascimento Na zonaní São! Como eu falei Não aquilo e não Como eu falei Não aquilo e vê Muito há novamente Ni Jago Eu vou também De como eu estou Táziefoota chega ato de graça Associa Conta no palco ... удобamente E você рас 불usão sou que tem pelo assそう Black 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 Para queBO BAD Para queBO BAD Com a banda no pai, joga com vontade Certa, C com a seta, seta Ligado na fenda, no multa Funda, ele não vai morrer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL